Oi, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Gente, eu tô indo lá pra minha mãe, mas o vídeo de hoje, gente, o vídeo... Eu lá na minha mãe receio outro vídeo, tá bom? É... O vídeo de hoje eu quero pedir a vocês, gente, uma ajuda, gente, pra minha amiga, tá bom? Meus amores, o nome do canal dela é Brilho da Lu, tá bom? Gente, essa minha amiga, vocês lembram? Ignora as horas do cachorro, tá bom? Vocês lembram, gente, naquele tempo que eu gravei aquele vídeo, que eu queria ser monetizada e tudo mais, que vocês me ajudaram? Pois é, meus amores, hoje eu vim pedir essa ajuda pra ela. Ela foi uma, gente, das que mais me ajudou, ela me divulgou, ela me colocou na comunidade, tá bom, gente? Ignora as horas desse cachorro, pelo amor de Deus, tá bom, meus amores? E hoje, gente, eu quero pedir a força de vocês, a ajuda de vocês, tá bom? Pra vocês, e no canal dessa minha amiga, gente, assistir os vídeos dela, tá bom? Então, gente, ela tá precisando, ela tem mais de 7 mil inscritos, mas ela tá precisando muito monetizar o canal dela, ainda falta mil e poucas horas, gente. Então, se vocês todas for lá, gente, se vocês for lá, todo mundo que me assiste, que me acompanha, for lá, lá no canal dela tem uma playlist dos vídeos dela. Vocês assistem, gente, não custa nada, sempre quando vocês for dormir, vocês botam a playlist dela pra rodar, os vídeos dela pra rodar. Ela queria desistir do canal, gente, mas não deixem que isso aconteça, meus amores. Eu creio, gente, que a gente não quer nada pra gente, não custa nada a gente ajudar o próximo, né, gente? E ela tá precisando muito da ajuda de vocês, tá bom, meus amores? Então, eu vou pedir pra vocês irem lá. Vocês vão amar, gente, os conteúdos dela, ela é uma pessoa muito gente boa. Ela é uma pessoa maravilhosa, muito legal, bacana, simpática, tá bom? Lá ela grava rotina, gente. Ela é uma mulher guerreira, meus amores. Ela construiu a casa dela sozinha, sem precisar de ninguém, só do suor do trabalho dela. Ela mora sozinha, tá bom? Então, lá ela grava rotina, o dia a dia dela, receitinhas, tá bom, meus amores? Então, por favor, não é só se inscrever, meus amores. Vocês se inscreverem, vocês também vão ajudar ela, mas eu queria que vocês se inscrevessem e assistissem os vídeos dela todos completos, não pular partes, assistir a playlist dela todinha, pra ajudar ela a conseguir essas horas logo e ser monetizada, tá bom, meus amores? Então, gente, esse foi o vídeo. Foi só uma ajuda que eu vim aqui pedir pra vocês ajudarem ela, tá bom? Beijo e tchau!